Mas a gente também tem muito nessa forma de ensinar, tipo assim, até você pega bastante no seu curso, tem formas certas, você acha, tipo, de você ensinar alguém a produzir, tipo, desde a base, porque tem gente que, mano, vai procurando um monte de coisa e, às vezes, acaba se perdendo nessa parte, tipo... Sabe que isso é um grande... Existem perfis de aprendizado, né? Cada pessoa tem um jeito de aprender. E claro que num curso online é difícil você acolher todos os tipos de pessoas e funcionar. Então, o curso online não vai funcionar igual pra todas as pessoas. Eu sou um cara que... O meu perfil, eu aprendo muito com o curso online. Eu sou aquele perfil mais autodidata, que não gosta muito de interação, trabalha em grupo, é uma bosta pra mim. Nunca gostei, sempre gostei de fazer sozinho as coisas e estudar sozinho e estudar no meu tempo e tal. Então, existem estilos de aprendizado. Tem o cara que é mais visual, que é o cara que desenha, que faz esquema, que faz mapa mental. Tem o cara que é mais auditivo e tem o cara que é mais sinestésico. Então, três estilos. O sinestésico é aquele cara assim. A minha esposa é muito sinestésica. Você fala assim, amor, ó, vou te ensinar um negócio aqui. Ela fala, deixa eu ver. Tem que pegar na mão, sabe? Eu falo, caralho, mano, pera, como que eu vou te ensinar aqui? Ela, não, mas eu tenho que pegar na mão, senão eu não aprendo. Então, é o sinestésico. Ele tem que pegar. Tem que ir fazendo já. Uma aula online pra alguém assim, sem condições. É difícil. Ela odeia aula online. Ela não curte nem f*** a aula online. Então, o sinestésico, ele apanha um pouco, porque é um, é muito abstrato pra ele. O auditivo, o visual, já não. O auditivo, porra, não, houve um podcast, decora tudo, entende tudo, assimila tudo. Já o visual, ele precisa do mapa mental, ele precisa ver. Então, sim, existem diferentes perfis e é difícil num curso online você abordar toda, é, conseguir funcionar pra todos, né? De fato, não vai funcionar tão bem pra todos, assim, em termos de metodologia. Mas, eu estudo um pouquinho, pesquiso um pouquinho sobre estilos de aprendizado, como que as pessoas aprendem pra poder criar os cursos, né? De uma forma mais didática, mais prática, porque é, as pessoas vão mudando também, conforme as gerações vão passando, a cultura vai mudando. Por exemplo, antes, era muito comum, quando eu comecei a dar aula online, era muito comum a gente colocar 300 pessoas numa live de conteúdo técnico e passar três horas dando aula e a galera lá, porra, hoje não dá mais, a galera não tem mais essa atenção. atenção. Você gravar uma aula de uma hora, duas horas, esquece, ninguém vai ver. Então, as aulas, elas têm que ser, hoje em dia, de cinco minutos, dez minutos. Duas vezes ainda, né? E a galera vai assistir no 2X, né? Porque já virou, tipo, rotina, tá ligado? E eu assisto no 2X também. Então, é um negócio, uma mudança cultural que vai acontecendo, né? É que chega uma hora que você tá mexendo no no timbre ali, não dá pra assistir no 2X, né? Sim. Mas, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, sim, a essas mudanças de cultura. Então, tem um pessoal mais velho, que é de um jeito, pessoal mais novo, cara, é a geração TikTok, o cara não suporta 30 segundos num Reels, ele já quer ver o resultado aqui logo, quer ver o desfecho. Cadê? E aí, velho? Esse Reels aí, tá demorando demais. Porra, tem um minuto o Reels, 3 minutos. Tem gente que coloca assim, a parte importante tá no 1 minuto e 13, tá, gente? Aí a galera aí baixa, nossa, nem todo herói usa capa. A hora que ele começa a falar o assunto é 4 e 13. Todo vídeo do YouTube tem isso, né? Tem. Tá lá no comentário, aí você pode clicar, né? Porque o pessoal coloca o tempo, né? Você clica e já vai pra onde você quer, né? Isso mudou até a produção de conteúdo, né? A maneira como você consome. a Pri, velho, minha esposa, ela fala, porra, Netflix podia liberar 2X, né? Porra, mas assistir sério em 2X, né? 2X é foda, eu não consigo, mano. Olha lá, muito devagar, essa série tá muito enrolada. Os caras tão enrolando há 7 episódios já, isso aí, velho. Nossa, imagina assistir Dragon Ball Z, então, no 2X, mano. O Madin Boo tem 40 episódios. É 37 só pra primeira, 37 episódios, só a primeira transformação do Freeza. Aí tem mais 40 pra segunda transformação, aí quando chega no final, você já, mano, nem lembra mais tudo que aconteceu.